Música Eu tô de longe olhando o desespero dessa laranjada Eu tô de longe olhando o desespero dessa laranjada Agora é um quarenta então recebe essa laranjada Laranjinha Receba E toma Espeito a nação O meu empenho Quando volta quarenta nessa edição O meu empenho Quando volta quarenta nessa edição O buvão liveda nessa edição Vai, vai, vai Música 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 Música